Olha, susto na zona sul de Joinville. Acidente entre dois ônibus. O motorista de um dos veículos ficou ferido e precisou do atendimento dos bombeiros voluntários. Claro que tem reportagem na Tribuna do Povo. Vamos acompanhar e ver o que aconteceu. O acidente inusitado foi na rua Santa Catarina, no bairro Floresta, zona sul de Joinville. O ônibus da linha Itinga, que transitava pelo corredor, bateu no outro coletivo, que saía do terminal Veracruz. Ambos estavam sem passageiros. Mas o motorista do ônibus atingido acabou se machucando. Na colisão, o parabrisa do ônibus veio a cair. Porém, o mesmo estava de cinto. Foi um grande susto para a vítima, que foi surpreendida por uma colega de trabalho. Masculino de 50 anos, condutor do ônibus, algia em região cervical, torácica e lombar. O mesmo estável vai ser conduzido ao hospital de referência para melhor avaliação. Trabalho do plantão da nossa equipe da Tribuna do Povo.